Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Mauro Vedequim. Hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver as notícias mais importantes de hoje. Vergonha Nacional. Dia de Combate ao Trabalho Escravo é marcado por protesto no centro de Maceió. Impasse. Ministério Público do Trabalho manda ao governo do Estado rever demissões dos servidores do Lipal. Problema Multiplicado. Sindicato dos Servidores da Saúde afirma que outros postos de atendimento têm problemas na infraestrutura. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quinta-feira, dia 28 de janeiro. E daqui a pouquinho, o Coronel Júlio Macario, do Exército Brasileiro, estará aqui ao vivo comigo para falar das ações, desse apoio que o Exército vai dar todo o Brasil, ao todos os brasileiros, no combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas nós vamos abrir o programa de hoje falando de um protesto realizado por auditores fiscais do trabalho para lembrar o Dia Nacional, acreditem se quiser, de Combate ao Trabalho Escravo. Esse dia, marcado hoje, 28 de janeiro. E depois, na volta da matéria, eu vou explicar por que que é hoje, no dia 28 de janeiro. Quem traz todos os detalhes é o repórter Fernando Palmeira. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho estão mobilizados, nesse momento, no centro de Maceió, em frente à sede da Superintendência do Trabalho e Emprego, em nossa capital. Estou aqui ao lado do Elton, ele que é um dos auditores e que vem nos falar sobre esse tempo todo de abuso, de escravidão, de condição análoga de escravo no Brasil. E ainda a lembrança do 28 de janeiro, o Dia do Auditor Fiscal do Trabalho, também chamando a atenção da chacina de Unaí, 12 anos atrás, em Minas Gerais. O que é que representa esse quadro ainda de escravidão no Brasil? Olha, as três coisas que você acabou de mencionar estão todas embrincadas, estão todas interligadas. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, também o dia do Auditor Fiscal do Trabalho, por conta justamente da coincidência com a data da chacina, onde três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram covardemente assassinados por estarem combatendo firmemente esse tipo de prática lá nas fazendas de feijão em Minas Gerais. Esse crime levou os mandantes, tiveram 12 anos de impunidade, foram julgados agora no final de 2015, mas ainda continuam respondendo em liberdade. Então esse não foi um bom exemplo para a sociedade. Infelizmente, a questão do trabalho escravo, do ponto de vista, do conceito moderno de trabalho escravo, ainda é uma ocorrência muito frequente. Não se vê tanto, ou quase que não se vê mais, o trabalho escravo no sentido antigo, no sentido colonial da palavra, de você manter alguém sob grilhões, acorrentado, sob efeito de armas. Mas são formas modernas, formas atuais de constranger o trabalhador e diminuir ou eliminar mesmo a sua dignidade como ser humano. Na forma de servidão por dívida, você fica refém de uma dívida junto ao empregador. São jornadas exaustivas, são condições degradantes de trabalho, colocando o trabalhador para dormir ou para trabalhar junto de porcos, de bois, dormindo embaixo das máquinas onde eles trabalham. Condições de alimentação também precaríssimas. Péssimas, alimentação estragada. Ou seja, você trata o trabalhador não como ser humano, mas como uma coisa, como mais uma mercadoria, como mais um elemento daquele negócio. Então, isso é que aproxima o trabalhador a coisa, porque coisa o escravo do passado era. Yes. Agora, os números também de 2015 impressionam. Chegamos a mais de mil casos de condição análoga de escravo. Em 20 anos de combate à escravidão no Brasil, o Ministério do Trabalho já resgatou mais de 50 mil trabalhadores. Então, é uma chaga nacional. Infelizmente, muitas pessoas são reticentes em aceitar, duvidar dessa realidade, mas ela existe, efetivamente. Aqui em Alagoas, ela existe em que setores, basicamente? Nós temos encontrado no setor rural, na cana-de-açúcar, com bastante ocorrência, nas mineradoras, nas pedreiras clandestinas que nós temos espalhadas em alguns pontos aqui do nosso estado. Na cultura do coco também? Na cultura do coco. Nós tivemos um caso isolado, mas foi um caso muito importante, relevante. E na construção, por incrível que pareça, na construção civil, inclusive com programas grandes, como Minha Casa Minha Vida. Então, arrebanhando trabalhadores em outros estados, em outras localidades, os trabalhadores ficaram entregues a condições degradantes, não tinham dinheiro nem para voltar para os seus municípios, suas residências. E nós procedemos ao resgate desses trabalhadores. Mesmo com o quadro mínimo de auditores, esses fiscais que coíbem ou tentam coibir esses abusos, como é que estão as ações desses técnicos do Ministério do Trabalho? Bom, foi muito boa a pergunta, porque se você puder olhar aqui em cima, numa faixa que nós colocamos aqui na entrada, os auditores fiscais do trabalho estão em greve. Estão em greve. As condições de trabalho não são boas, muito embora a gente reconheça o trabalho do superintendente regional do trabalho, o Israel Lessa, está fazendo o todo possível, mas há um descaso muito grande para com as instalações, para com a categoria. Nós estamos há muito tempo sem concurso público. Nós estamos com mais de 1.100 fiscais a menos do que há 20 anos atrás. Com toda a expansão que nós tivemos das empresas, do número de trabalhadores, da complexidade das ações, nós estamos com um número muito inferior. Estamos chegando a menos de dois terços do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então, com isso, quem perde é a sociedade. A sociedade não consegue, por mais que a gente se desdobre, não temos conseguido dar o retorno. Trabalhamos com priorizações, com os temas mais relevantes, com os temas essenciais, como esse que é o objeto do dia de hoje, mas a fiscalização do trabalho, ela pede socorro. A sociedade precisa tomar conhecimento disso e saber da relevância, da importância desse trabalho. Esse tipo de crime é de responsabilidade também dos auditores, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, mas também responsabilidade de todos nós. A sociedade é algo que não pode mais existir. E, infelizmente, essa realidade ainda existe no Brasil e, lamentavelmente, também em Alagoas. A escravidão, que não é só para o negro, mas para o branco e para a criança e para toda a família. Aqui, da sede da Superintendência do Trabalho e Emprego, no Centro de Maceió, com as imagens de Flávio Santos e Fernando Palmeira, para a TV Marcanal 25, da Organização Ardoni Melo, na NET. Muito obrigado, repórter Fernando Palmeira. E eu fiquei devendo aí uma explicação para vocês do porquê foi escolhido o dia 28 de janeiro. Essa data foi escolhida como dia nacional de combate ao trabalho escravo para lembrar o assassinato de três fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho, no caso que ficou conhecido como Chacina de Unaí. O crime aconteceu no interior de Minas Gerais em 2004. Os fiscais e o motorista foram assassinados durante uma fiscalização de rotina em fazendas lá no município de Unaí. E por isso, então, ficou a data 28 de janeiro. Vamos mudar aqui o assunto para falar de saúde, saúde pública. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, detalhou ontem as ações de reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya, zika vírus e por aí vai. O Exército entra oficialmente na campanha, mas em Alagoas eles já estão atuando aí, pelo menos desde o início deste mês. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muita honra o Coronel Júlio César Macario, ele que é comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Coronel, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu começo lhe perguntando o seguinte, Coronel, como é que vai ser essa ação agora que o Exército todo, em todo o Brasil, vai ajudar aí a melhorar essa situação que realmente preocupa todos nós? Essa é a palavra oficial do Ministro da Defesa, de todo o Exército estar atuando. O Exército já estava atuando em alguns municípios, alguns estados, particularmente aqui em Alagoas, desde o dia 7 de janeiro nós já estamos na rua, trabalhando em parceria com a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, onde foram capacitados militares do batalhão, atualmente foram capacitados 90 militares e diariamente nós estamos com 30 militares à rua, particularmente aqui na capital. Então, em cima do planejamento de defesa civil, foram divididos em regiões para atuar e coube aqui aos 59, ao nosso Exército, atuar particularmente aqui na capital do Estado. E como é que tem sido esse trabalho? É um trabalho que eu imagino realmente exige muito dos seus homens, né, Coronel? Não, para a gente no Exército é um trabalho dignificante, né, é um trabalho que a gente está vendo que está realizando um bem social. Graças a Deus a população, ela tem uma certa credibilidade, o Exército tem uma certa credibilidade com a população, então isso facilita os agentes de saúde entrarem nas casas, serem receptivos ao trabalho que está sendo realizado. Eu acredito que o próprio ministro espera se valer disso agora, né, nessa ação nacional, porque realmente, como o senhor está destacando, o Exército tem muita credibilidade junto ao povo brasileiro, né, Coronel? É, sem dúvida, isso é um fator bastante positivo, né, que até nos obriga a fazer parte desse combate, né, porque às vezes o agente de comentário vai no local, a pessoa fica meio receosa, até com a nossa própria questão de segurança pública, né, e quando vê um militar fardado ali, totalmente rápido a fazer essa atividade, a receptividade sempre foi boa. E agora haverá um dia D de combate ao mosquito por parte do Exército? Como é que vai ser? Me parece que o ministro quer dividir em fases, né, Coronel? É, o Ministro de Defesa, né, o Exército dividiu em quatro fases, né? A primeira fase nós já estamos atuando, que é esclarecer o nosso público interno, então aqui, por exemplo, em Maceió, o 59 possui aproximadamente 600 militares, então são 600 militares que têm consciência de como evitar, né, como eliminar esse vetor do Aedes aegypti, né, a própria limpeza das instalações do quartel, do nosso quartel, né, a própria limpeza das nossas residências, né, então você verificando, são 600 militares, 600 pessoas, né, que circundam aí cada militar aí com quatro ou cinco pessoas em casa, então ajuda a divulgar essa guerra contra o Aedes aegypti. Então essa seria a primeira fase, essa de esclarecimento ao público interno, né, e ações internamente. A segunda fase que vai ser realizada vai ser no dia 13 de fevereiro, onde todo o Exército, tá, cerca de 160 mil homens, aqui em Maceió, 600 homens, um dos 59, né, irão às ruas esclarecer a população, distribuir o panfleto de como a gente tentar evitar, eliminar esse vetor do Aedes aegypti. Então essa seria a nossa segunda fase. A terceira fase citada pelo Ministro da Defesa, na verdade, como eu já disse, nós já estamos realizando, né, que é essa parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e a Defesa Civil, onde são formadas forças-tarefas, né, equipes mistas do Exército e de agentes de saúde, né, onde estão em cada caso de acordo com o planejamento realizado pela Defesa Civil. E a quarta fase ainda que já está visualizada, né, falta ainda entrar por menores, né, que seria essa conscientização nas escolas, tanto as escolas particulares quanto as escolas municipais, né, em uma parceria com a Secretaria de Educação. Então, onde nós pegaríamos ali palestras, panfletos para poder educar as nossas crianças. Muito importante, né, a presença, realmente, o ministro e todos que formam o Exército Brasileiro estão de parabéns no momento. Eu tenho dito isso aqui no programa todos os dias. Só a União vai trazer um bom resultado. Agora eu lhe pergunto, não ao Coronel, mas ao Júlio, como é que é fazer parte de uma iniciativa tão importante assim para todos, né? Não, eu como cidadão acho importante porque é uma maneira, a gente possui os recursos humanos, né, temos a credibilidade e não custa nada a gente participar dessa guerra. A população também tem que entender isso. Não basta só o Exército estar às ruas, não basta a gente estar ali falando, né, a população também tem que abraçar essa guerra, sendo militar ou não. Então, acredito que todos têm que se envolver nessa luta contra o vetor. E é importante também, né, Coronel, esclarecer que o Exército não vai chegar derrubando nada, pelo contrário, vai fazer um trabalho como tem feito até hoje, né? Porque às vezes as pessoas ouvem, né, até o José está consentindo aqui com a cabeça, porque ele sabe disso. Às vezes, ah, o Exército agora vai derrubar a minha casa. Não, não é nada disso, né, Coronel? Não, não passa isso pela nossa cabeça, não passa isso pela nossa mente, tá? Nós vamos bater na porta, espero que cada um nos receba, vamos esclarecer, distribuir planos feitos, tirar dúvidas, tá? E se por acaso alguém não quiser abrir a porta, paciência, faz parte. Mas o Exército em nenhum momento irá bater na porta, entrar, porque essa não é a nossa missão. Sem dúvida nenhuma. E é importante dizer também, né, até reforçar, né, Coronel, que os homens do Exército foram capacitados para fazer esse tipo de ação, não é isso, Coronel? Não, sem dúvida, junto em dezembro, né, foram capacitados os nossos militares, nessa parceria que eu falei, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, então receberam orientações, instruções de comunidade, como identificar, né? Então isso aí facilita, né, a argumentação dos nossos militares, quando chegar ao lado de cada um de vocês que estão nos assistindo agora. Muito bem. Gente, eu queria então agradecer imensamente aqui a presença do Coronel Júlio Macario, ele que comanda, como vocês dizem, o 59, né, o 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Coronel, um prazer imenso recebê-lo. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e sempre que quiser, volte aqui ao Verdade Informação. Nós estamos sempre de portas abertas ao Exército Brasileiro. Nós que temos a agradecer ter essa oportunidade de esclarecer a população, de estar ajudando a população, nos ajudando. A verdade é essa. Muito bem. Agradecemos então mais uma vez a presença do Coronel e nós vamos então rapidinho para o intervalo. Não saia daí porque ainda tem muita informação para você aqui no Verdade Informação. Até já. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com guerreiro e pumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. É verão e o Festival Maceió Verão já começou. Durante o mês de janeiro, Maceió vai dançar e se divertir ao som de diversos ritmos. Neste domingo, dia 31, tem vibrações, Favela Zou e Jorge Benjor. Encerrando com muita alegria. Você não pode perder. É na Praça Multieventos da Pajussara. A partir das 5 da tarde, venha fazer parte dessa festa. Confira a programação completa em maceió.al.gov.br. Realização Prefeitura de Maceió. Promoção de aniversário Galpão Sofisticato. Sofá retrátil 10 de 149,90. Toda loja com 30,50% de desconto real. Nas compras à vista acima de 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticato. A menina e menino Marcelo, 280. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Voltamos com o Verdade e Informação. Uma operação realizada na manhã de hoje flagrou o descarte irregular de lixo no hospital da Unimed, no bairro do Farol. Segundo a Superintendência Municipal de Limpeza Urbana, ISLUM, foram encontradas 3 toneladas de lixo comum e hospitalar descartados juntos, o que é proibido. O flagrante foi feito durante uma fiscalização da ISLUM com a Secretaria Municipal de Proteção do Meio Ambiente da capital, a SEMPMA. Agentes encontraram lixo acumulado nos fundos do local, onde eram descartados restos de materiais de uso médico, que deveriam estar acondicionados em embalagens e recipientes específicos. Também foram encontradas no lixo luvas, toucas, recipientes de soros e material contaminado com sangue. Nós temos aí as imagens feitas hoje na manhã desta quinta-feira no hospital da Unimed. Realmente é uma notícia que nos surpreende, porque a Unimed, o hospital, é um dos maiores aqui do estado de Alagoas e tem realizado um trabalho há muito tempo. Não sei se houve algum desleixo, se alguém esqueceu ou se é assim que a coisa acontece. Tomara que não, mas a fiscalização aconteceu. E essa ação ocorre depois de uma denúncia anônima que foi feita aí aos órgãos competentes. A Unimed foi notificada e tem até segunda-feira para comparecer à sede da SLUM e levar documento de incineração da carga. Caso contrário, o hospital pode ser interditado. É uma denúncia muito séria que preocupa a gente, porque a gente fica pensando, né? Há quanto tempo acontecia isso? Há quanto tempo? Tomara que tenha sido só dessa vez. O fechamento para a reforma do PAN Salgadinho continua mobilizando os funcionários do local. Hoje, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social em Alagoas estiveram na unidade para convocar a categoria, bem como a população, para participar de um protesto amanhã, sexta-feira, na Praça Deodoro. Eles também estão recolhendo assinaturas para um abaixo-assinado que tem o objetivo de impedir o fechamento total do PAN. A mobilização acontece no dia em que os médicos da unidade se reúnem para saber o local para onde serão remanejados. E olha só, e ainda falando do problema na área da saúde pública em Maceió, o Sindicato dos Servidores da Saúde denuncia que outros postos da capital também funcionam sem qualquer tipo de estrutura, o que coloca em risco a vida dos funcionários e, é claro, também da população, como mostra o repórter Viderlan Araújo. E a situação dos postos de saúde em Maceió continua sendo pauta. Depois do fechamento do PAN Salgadinho que passa por reforma, o Sindicato da Saúde está também reivindicando uma atenção maior da Secretaria Municipal de Saúde em outros postos aqui na nossa capital. Segundo a declaração, inclusive, do Sindicato, há postos de saúde em situações críticas. E a nossa reportagem recebeu o chamado aqui no posto de saúde João Moreira, no bairro do Jacintinho. E essas imagens que nós vamos mostrar da situação crítica que os enfermeiros, que a população passa, realmente vem a confirmar que a situação é pior mesmo do que a do PAN Salgadinho. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Alessandro Fernandes, que é presidente do Sindicato da Saúde, que fala que é realmente uma situação crítica essa desse posto de saúde João Moreira aqui no Jacintinho. E eu pergunto inicialmente, tem outros postos de saúde aqui em Maceió em situação como essa e até pior, Alessandro? Sim, com certeza. Nós já fizemos uma visita em várias unidades de saúde e constatamos que tem unidades em situações muito críticas, que também, inclusive, já deveriam ter sido reformadas pela calamidade em que se encontram. Então, a gente já visitou, já informou a Secretaria Municipal de Saúde, mas até agora, no presente momento, não foi feita nenhuma atividade. Você vê que tem unidades de saúde reformadas que não precisavam ser reformadas e essa aqui, numa situação precária que vocês fizeram as imagens, continua funcionando normalmente. E qual é a reivindicação do sindicato? O que é que o sindicato está querendo de imediato da Secretaria Municipal de Saúde? Bom, a gente quer uma atenção prioritária para as unidades. A gente viu aí que a Secretaria de Saúde fechou o PAN Salgadinho sem nenhuma necessidade. Por quê? Porque você pode fazer as reformas, dando atenção à população, porque quem vai ficar prejudicado vai ser a população, principalmente os usuários de outros municípios que são abrangidos por aquela unidade de saúde. E aqui você vê o Estado. Então, por que a Secretaria de Saúde não toma a mesma providência com as unidades de saúde que estão em situação precária? Os trabalhadores aqui estão passando uma situação calamitosa aqui. Você vê, já teve fossa estourada, mofo, todo tipo de bactéria aqui. E a gente não vê atenção pela Secretaria de Saúde. Então, nós vamos convocar os trabalhadores e vamos querer que seja dada a mesma atenção nas unidades de saúde básicas, de atenção básica. Os médicos que exerciam sua condição no PAN Salgadinho serão deslocados para outras unidades. No caso essa aqui, tem condições de receber mais médicos? Olha, uma boa pergunta que eu queria fazer ao Secretário de Saúde. Se nós temos várias unidades de saúde que não têm condições de trabalhar em condições salubres, eu não sei como é que o Cremal emite uma nota proibindo o trabalho dos médicos lá e eles vão ser relocados nessas unidades. As unidades, se lá não pode trabalhar no PAN, aqui também não vai poder. Você não vai, não há logística para a Secretaria de Saúde relocar esses trabalhadores do PAN nas unidades. Não há. Porque se o princípio lá é que lá não tem condições, também temos unidades aqui básicas que não têm condições. Então, a gente não entende isso e acha uma atitude radical da Secretaria Municipal de Saúde que vai prejudicar, repito, a população macioense. Fala um pouquinho dessa situação aqui, desse posto de saúde João Moreira, aqui no Jacintinho. Nós já temos imagens, já constatamos vários aspectos, mas o que é que os funcionários, o que é que a população passa diariamente para receber atendimento aqui, Alessandro? Bom, você vê, né? Pela estrutura, você vê que isso aqui não é unidade de saúde, é uma casa. Não tem estrutura básica, ficou por esse tempo todo um imóvel alugado que não comporta os trabalhadores e muito menos usuários que vêm procurar a unidade. Então, não tem estrutura, está alugado. Você vê que os trabalhadores fazem o possível e o impossível aqui para atender a população. Mas até esse momento, você vê, essa gestão até agora não teve nenhuma atenção por essa unidade de saúde aqui, por outras. Isso aqui está ficando, se rolando, não foi contemplada com reforma. Você vê, pouco tempo tem uma fossa estourada aqui, mofo tudo. Então, é um descaso com a saúde, um descaso com a população de maçã. O secretário já veio aqui alguma vez, o secretário José Tomajinou? Não, aqui no João Moreira não. Não esteve presente aqui. E eu faço até um convite, que ele possa vir aqui, ver a real necessidade aqui, como é que está a situação e tomar uma providência. Se for para interditar o PAN, que interdite aqui também, reloque os trabalhadores, alugue um outro imóvel, reforme a unidade para dar o melhor atendimento à população de Maceió. Quantas pessoas trabalham aqui nesse posto de saúde? Eu acho que aqui são mais ou menos, mais 50, 60 servidores, mais ou menos. Pois é, 50, 60 pessoas, segundo o Alessandro Fernandes, presidente do Sindicato da Saúde do município, que fala a respeito desse assunto, principalmente 50 pessoas dividindo esse banheiro aí. E você vai poder acompanhar um banheiro apenas para todos os funcionários. Então, imagine, para quem dá realmente, nos dois horários, suas horas de serviço aqui nesse posto de saúde João Moreira, utilizar apenas esse banheiro, nós temos que pedir a sensibilidade da Secretaria Municipal de Saúde, através do secretário José Tomás Donor, para poder também dar atenção nesses postos de saúde e melhorar pelo menos as condições, não só dos serviços que são oferecidos para a população, mas também das pessoas que exercem a profissão, que exercem com muito orgulho a profissão de médico, de enfermeiros e que trabalham nesses postos de saúde. Aqui direto do posto de saúde João Moreira, no bairro do Jacintinho, com imagens de Chico Nogueira, Viderla Araújo, para a TV Mar, canal 25, na NET. Muito obrigado, Viderla Araújo. Gente, ver essas imagens realmente choca. Choca pelo seguinte, não é um posto de saúde no sertão de Alagoas, não. No município pobre, esquecido, como nós temos, infelizmente, diversos aí no sertão do Estado. Nós estamos mostrando um posto de saúde na capital, nessas condições onde trabalham mais de 50 pessoas nessa situação. Aí vão fechar o pão salgadinho, muito bem, precisa fechar, reformar. E esse? E os outros, segundo o nosso entrevistado? Como é que estão os outros? É uma situação muito complicada, que se arrasta há vários anos, não é só culpa da atual gestão, gestão do prefeito Rui Palmeira. Agora, que dá vergonha, dá. Será que Maceió já não tem condições de ter uma estrutura de atendimento à população decente, digna de receber aquele cidadão que paga o seu imposto? Será que a gente não tem essa condição? Claro que a gente tem, o que falta é disposição por parte do poder público. Ainda mais ali, um lugar apertado, esquecido. Eu queria ver se fosse na gloriosa Ponta Verde. Será que ia estar nessa condição? Será? Com certeza não, com certeza não. É uma pena a gente mostrar uma situação dessa, no momento em que o secretário José Tomás Nonô tenta ajeitar a casa. Mas, pelo jeito, para ajeitar a casa, vai ter que trabalhar muito, mas muito mesmo. Vamos mudar de assunto. Servidores concursados do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas, o LIFAL, foram demitidos depois de voltar de férias coletivas em janeiro. O repórter Viderlan Araújo esteve hoje na sede do LIFAL e conversou com alguns servidores. Vamos acompanhar. E no retorno das férias coletivas, os funcionários do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas, o LIFAL, recebeu a notícia triste de que tinham sido demitidos. Cerca de 79 funcionários, prestadores de serviços, concursados. O comunicado veio junto ao governo e o processo ainda acontece através de um pronunciamento do Ministério Público do Trabalho. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Aldir Ricardo, que tem nada mais, nada menos do que quantos anos de serviços prestados ao LIFAL e quantos funcionários acabaram saindo dessa condição com esse anúncio dessa demissão coletiva. Eu tenho 26 anos. 26 anos. Tem gente com mais tempo do que você? Muito mais. Tem pessoas com 34 anos aqui, 35 anos de empresa, que estão sendo afastados da empresa. Depois das férias coletivas, veio a notícia. Vocês já sabiam de alguma coisa no ano passado? Já tinha alguma coisa sendo orquestrada? Bom, para a gente não foi passado nada. Nós só suspeitamos dessas férias coletivas. Inclusive, no final do ano, fizemos um manifesto aqui e a diretoria, através da senhora Sandra Menezes, que é presidente aqui e presidente também do Partido Verde, chamou, acalmando todos nós, que era uma coisa normal, umas férias coletivas, empresa, isso, e botou a gente para casa. Nós estranhamos um pouco. Durante esse período, fomos proibidos de vir aqui na empresa, no período de férias. Até aí, tudo bem. Qual a nossa surpresa ao retornar no dia 25? Fomos informados que todos os funcionários estavam demitidos. Todos, sem exceção. Vocês procuraram a Sandra Menezes depois para uma conversa, para uma tentativa de conversa, até para poder apresentar o argumento? No outro dia, estávamos em frente ao Lifal, porque fomos proibidos de entrar na empresa, como estamos hoje, vocês estão gravando aqui porque nós estamos proibidos de entrar na empresa, certo? Ela nos procurou ali, mas conversou outras histórias, porque não adianta eu chegar para um pai de família, com 27, 30 anos de idade, só na empresa, para você ter uma ideia, e dizer para ele, não, porque, segundo ela, a alegação é que uma parceria foi uma exigência de uma parceria. Nós tivemos uma reunião com o secretário de gabinete civil, e ele disse que não era isso, que foi uma determinação do governador, de uma reestruturação, só que... Vocês são concursados? Somos concursados. Somos do concurso de 88. Desculpa, inclusive, com toda a licença da palavra, qual a idade do senhor? Eu tenho 47 anos. Qual a perspectiva do senhor arrumar um emprego depois dessa demissão? Nenhuma. Zero. Zero. E tem pessoas com uma idade um pouco maior que a minha. E outra coisa, nós temos pessoas aqui que faltam um prazo muito curto para a aposentadoria. Então fizemos essa proposta para o governo, vamos sentar, revoga, vamos sentar, estruturar, porque, na verdade, de todos nós, tem 11 que são mais críticos, são pessoas que precisam de mais anos, 5 anos, 7 anos, está entendendo? E por que não, se não é limpar o LIFAO, não quer mais a gente aqui, vamos trabalhar um remanejamento para os outros órgãos. Nós vimos todo dia, saindo na imprensa, saindo no negócio, estão sendo contratadas pessoas na saúde, nós estamos ligados à saúde. Por que não a gente... Vocês já procuraram o Ministério Público? Já procuramos o Ministério Público do Trabalho, né? Agora a ação do Ministério Público Estadual, aí está sendo formulada ainda pelo advogado do sindicato, certo? O que é que vocês estão solicitando? Não, o ato, isso tudo é a revogação desse ato. É a revogação para que a gente possa voltar a trabalhar, voltar a você olhar num filho e poder dizer que tem uma garantia de emprego, garantia de salário para pagar, certo? Certo. Então, esse é o de Ricardo, que é funcionário, tem 26 anos, né? Foi, assim, como 79 funcionários sendo comunicados depois das férias coletivas, do desligamento aqui do LIFAO. Só a título de informação, qual a idade do senhor? 65 anos. Também está nesse bolo, também, demitido? Também está nesse bolo, agora só que eu estou aposentado. 65 anos, ele já está aposentado, também vive a mesma situação. Assim como eles, tem muita gente aqui, que tem muitos anos no LIFAO e que acabaram recebendo de surpresa essa informação. Aldir, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Queria. Outra preocupação da gente, que a gente ficou sem entender, é o fato de os funcionários fixos estarem, serem demitidos, e 15 cargos comissionados permanecerem trabalhando na empresa. Quer dizer, os concursados acabaram sendo demitidos, mas os comissionados ainda têm cargos, gente com cargos comissionados que permaneceram? 15, estão trabalhando. Quer dizer, trabalhando não, vem, porque tem carro comissionado aí que tem dois, três empregos. Então isso a gente não entende. Como é que o governo, está entendendo, não vê esse lado do funcionário, que é um pai de família, que só tem esse emprego, que lutou a vida toda para construir isso aqui, chega nessa idade, ser jogado fora, e os cargos comissionados continuam aí. Por que vocês estão reivindicando naquela praça aqui, que fica a poucos metros do LIFAO? Porque nós não podemos entrar na empresa. Estamos proibidos de entrar na empresa. Então hoje a gente tem uma nota que diz, Ministério Público do Trabalho manda o Estado revogar a demissão do LIFAO em massa, nós tínhamos que trabalhar. Mas infelizmente nós somos proibidos. Como vocês estão vendo, correntes, como tem ali um acesso à portaria, dizendo que não é para deixar o funcionário entrar. Ah, não sei que venha pegar um documento. Que documento? Que documento? A gente quer o nosso trabalho. Entendeu? Essa é a situação então de 79 servidores concursados aqui do LIFAO que receberam o comunicado depois das férias coletivas de janeiro de desligamento, né, junto ao órgão. E claro, o processo já anda no Ministério Público do Trabalho e nós vamos saber trazer mais detalhes na nossa programação para ver se conseguem revogar toda essa decisão e se esses 79 funcionários, ou pelo menos parte deles, eles retornam às atividades normais aqui junto ao LIFAO. Na parte alta de Maceió, com imagens de Chico Nogueira, Viderlã Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Olha, o repórter Viderlã Araújo está ao vivo na Procuradoria Regional do Trabalho e traz novas informações sobre essa história toda aí que preocupa todos nós, né, Viderlã? Porque o governador Renan Filho, num dado momento, disse que voltaria a investir lá no LIFAO. Isso não aconteceu. E agora a surpresa aí de todos com essa demissão coletiva. Boa tarde mais uma vez, Viderlã. Boa tarde, Mauro Vedequim, para você e para todos que acompanham Verdade e Informação. E a situação dos servidores concursados do LIFAO ainda continua sendo assunto no programa, já que, como você bem colocou, nós estamos na Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª região aqui no bairro de Mangabeiras e vamos conversar com o Procurador Rodrigo Alencar, que é responsável por todo o encaminhamento diante desta denúncia dos servidores do LIFAO, que durante as férias coletivas acabaram sendo comunicados que estavam fora, eles que são concursados. Doutor, boa tarde. Muito obrigado por nos receber. Qual é o posicionamento, a partir de agora, daqui da Procuradoria, depois da denúncia realizada? A dispensa dos servidores do LIFAO é flagrantemente inconstitucional. Não foi dado aviso prévio a esses servidores. Eles foram dispensados em massa, sem uma prévia negociação coletiva. Então, tudo isso afronta os preceitos, diversos preceitos constitucionais e esse ato administrativo deve ser revogado. O Estado precisa, através da CARP do LIFAO, precisa iniciar um processo de negociação. Tem muitos desses servidores, cerca de 28, que já estão aposentados. Então, esses aí poderiam, a princípio, iniciar o processo de dispensa. Mas tem outros tantos que também estão prestes a se aposentar. Então, isso causa um dano terrível. Imagine você, um pai de família com mais de 50 anos, para conseguir um emprego, para conseguir a aposentadoria. Então, isso complica demais a vida dos trabalhadores. E, por outro lado, a informação que a gente tem é que o LIFAO manteve 13 cargos comissionados, em detrimento, em prejuízo dos 84 servidores concursados. Então, isso daí tudo afronta o que a Constituição determina e precisa ser corrigido. Nós marcamos uma audiência para a próxima quinta-feira, às 10 de amanhã. Pedimos uma notificação recomendatória ao LIFAO, à CARP, e ao Estado de Alagoas, para que revolguem esse ato administrativo de imediato, que apresenta a relação de todos os servidores do LIFAO, com o nome completo, o cargo que ocupa, a remuneração, a data de admissão, indicando quais foram dispensados, e que inicie um processo de negociação coletiva, caso ainda pretenda continuar com o processo de dispensa. Doutor, a respeito ainda em tom de denúncia na matéria que nós vinculamos agora há pouco, os servidores chegaram a afirmar que estavam sendo proibidos de entrar nas dependências do LIFAO. Uma corrente chegou a ser colocada para impedir o acesso. Isso também se caracteriza em uma atitude ilegal? A dispensa em si já é ilegal, já é inconstitucional. Afronta a Constituição, não foi dado aviso prévio, não foi feita a negociação coletiva. Tem outra discussão a respeito da estabilidade, que eles prestaram concurso público para entrar nesse órgão público. Então, tudo isso está rasgando o texto constitucional e as coisas precisam voltar para os trilhos. Se o Estado pretende reduzir gastos, é um pleito louvável, mas isso deve ser feito seguindo um procedimento legal constitucional. Isso não pode ser feito à margem da lei. Ao Estado não é dado dispensar servidores sem prévio aviso, dispensar em massa, sem uma prévia negociação coletiva. Não, o Estado não tem esse poder. E a respeito do fato desses servidores serem concursados, doutor? Muita gente se prende a essa condição por achar que dá uma segurança no trabalho. Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito desse assunto. Cabe ao órgão público, depois dos trâmites legais, se achar conveniente fazer essa demissão em massa? Isso é permitido por lei no processo começo, no caso dos concursados? Isso é uma grande discussão jurídica, né? Há aqueles que entendem que eles, mesmo ocupando cargos seletistas, eles teriam sim estabilidade. Por outro lado, há um entendimento de que eles poderiam ser dispensados a qualquer tempo. Desde que houvesse uma mera justificação de cunho financeiro ou alguma coisa desse tipo. Mas isso é um segundo passo. O fato é que eles não poderiam ser dispensados em massa, sem uma prévia negociação coletiva. Isso é uma discussão preliminar. E esse fato me parece incontroverso. Depois a gente vai discutir a questão acerca da estabilidade ou não desses servidores. Esse daí é o procurador, o procurador do trabalho, o doutor Rodrigo Alencar, Mauro Vedequim, que está aqui à sua disposição para qualquer tipo de colocação aí nos estúdios, já que nós estamos repercutindo essa situação importante dos servidores do LIFAO, que acabaram tendo, através do retorno das férias coletivas, esse comunicado também de afastamento. 79 servidores no total e você fica à disposição para fazer qualquer tipo de pergunta ao doutor Rodrigo Alencar, Mauro, aí nos estúdios. Videlã, muito obrigado. Mande um grande abraço ao doutor Rodrigo. Eu queria que você perguntasse ao doutor Rodrigo o seguinte, Videlã, pela experiência que ele tem. Ele é um profissional muito experiente nessa área, tem feito um trabalho muito importante em defesa dos direitos dos trabalhadores aqui em Alagoas. se ele acredita de verdade com tudo isso que ele já conseguiu reunir até agora, se essa decisão do governo do Estado pode mesmo ser revertida, Videlã? A pergunta feita pelo Mauro Verde aqui nos estúdios, doutor, é que o senhor, com sua experiência em vários casos, se o senhor acredita com tudo que já foi feito até aqui, se acredita também na possibilidade de uma reversão desse caso por parte do governo do Estado a partir de agora? Olha só, se eu não acreditasse, eu não teria recomendado ao Estado que revogasse o ato administrativo. Se eu não acreditasse que esse ato é flagrantemente constitucional, eu não teria recomendado ao Estado, à CARP, ao LIFAO, que revogasse esse ato. Eu acredito piamente na reversão dessa situação jurídica. Esses servidores, eles não poderiam ser dispensados em massa, sem uma prévia negociação coletiva. Esse é um entendimento que prevalece no Tribunal Superior do Trabalho e acredito que a Justiça do Trabalho aqui de Alagoas irá caminhar nesse mesmo sentido. Então, acredito que caso a gente não consiga reverter isso na sede administrativa, judicialmente, isso será tranquilamente revertido. Só para reforçar, a audiência acontece quando, doutor? Na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Ok. Muito obrigado, então, ao Procurador do Trabalho, doutor Rodrigo Alencar, falando conosco a respeito desse assunto importante dos servidores do LIFAO, explicando que essa audiência, juntamente com os representantes do governo, prevista para a próxima quinta-feira, pode dar um andamento, pode trazer também uma mudança nesse quadro. E, claro, agora é acompanhar. E nós vamos ficar por dentro de tudo para trazer informações precisas para os nossos ouvintes e também acompanhar todo o desfecho desta situação. Aqui direto da Procuradoria Regional do Trabalho, na 19ª região, no bairro de Mangabeiras, com imagens de Chico Nogueira. Eu volto com você nos estúdios. Mauro. Muito obrigado, Videlan. Também aí, obrigado ao Chico Nogueira. A verdade, gente, é uma só. Quando o governador Renan Filho assumiu o governo, várias bombas, eu tenho dito isso aqui desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na TV Mar, várias bombas caíram no colo do governador Renan Filho. Uma delas está escrito LIFAO. Esta é a verdade. A crise piorou tudo e deu no que deu. 79 demitidos. O procurador está seguro de que é capaz de reverter essa situação. Nós aqui esperamos que sim e esperamos mais que o próprio LIFAO retome a produção, produziu durante anos. Por que que o LUFEP, salvo engano, lá em Pernambuco, o laboratório que faz o mesmo trabalho do LIFAO, vai tão bem e aqui vai tão mal? Por quê? Será que não dá para acertar tudo e todo mundo se dá bem, apesar do cenário tão catastrófico? Vamos acompanhar. E agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, que ainda tem muito verdade e informação para você. É rapidinho, a gente volta em instantes. Até já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram. E a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda a Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. 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 Forte como 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 nordestino. Rios na coluna No Ponto. Quatro secretários da era Rui Palmeira alimentam o sonho de entrar na política, essa ciência tão vilipendiada, mas que eles garantem fazer diferente. Davi Maia, Ibi Breda, Diana Toledo e Tássio Mello aparecem entre holofotes, manchetes generosas na agência pública de notícias e muitas poses para marcar as últimas semanas na gestão. Vão sair em fevereiro por ordem de Rui Palmeira e por causa da lei eleitoral. Seguem o modelo, o do vice-prefeito Marcelo Palmeira, secretário estadual de assistência social, vereador, hoje sucessor direto do prefeito. Alberto Sexta-feira também é exemplo de um passado não tão distante. Vice-prefeito, derrotado em 2014 na disputa prefeitura, deputado dois anos, depois secretário, deputado e nada mais. A política é uma montanha russa para uns com mais curvas. Katia Borne, prefeita secretária na bolsa de apostas ao governo, antes, porém, o banho de lama no Riacho Salgadinho, uma ação espetacular de marketing que garantiu sua reeleição há 16 anos e um mandato pífio. Destruíram a carreira política dela. Tenta reatar os laços em Rio Largo, na prefeitura. Dos quatro secretários candidatos de Rui, três têm algo em comum. Têm sobrenomes de prestígio ou padrinhos de peso no cenário político local. Tássio Melo é policial rodoviário federal, funcionário público. Sim, eles querem fazer diferente, seguindo a mesma trilha de Palmeira, Sexta-feira, Borne. Obrigado, meu amigo Odilon Rios. Agora é hora de receber a jornalista Polany Santos. Polany, boa tarde. Mais uma vez, para falar de saúde, um tema que a gente tem batido aqui todos os dias. É verdade, muito recorrente, Maura. Olha, dessa vez, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela decidiu que vai convocar um comitê para enfrentar aí esse surto de zika que vem tomando conta de todos, de muitos países, né? Aqui, principalmente os países aqui das Américas. E com isso também, ele já está, já tem inclusive considerado esse surto como explosivo. Já o zika vírus já está sendo considerado como explosivo nos países. É, você vê como é, né, Polany? Porque a gente vem dizendo isso quase que diariamente aqui no programa, do avanço, e agora é que eles estão dizendo que é explosivo. É porque acho que agora eles têm a dimensão que a gente já tinha, né? Pois é, inclusive, a diretora-geral da OMS, Margareth Schammer, ela afirma que o nível de preocupação é muito alto com esse vírus, assim como também o nível de incertezas. E a preocupação da Organização, Mauro, é justamente com a expansão desses vírus para os países em que a população tem uma baixa imunidade. Isso porque existe aí essa relação, né, entre os zika vírus e bebês nascidos com microcefalia. Agora, preocupação, o que é relação, que na realidade ainda não é dida como certa pela Organização Mundial de Saúde, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil já foi batido o martelo e já é, já se detecta, né, que essa existe realmente, de fato, essa relação entre os zika vírus e entre bebês nascidos com microcefalia. Para a Organização Mundial de Saúde, isso ainda não é certo. É importante reforçar aqui o que a Polana está dizendo. A gente já tem certeza dessa ligação. No Brasil já são mais de 4 mil casos de microcefalia, um dado preocupante. É uma geração aí que vai nascer com esse problema que é seríssimo e limitador da ação dessas pessoas. Então, realmente, é um quadro muito preocupante. E isso só no Brasil, né, Polana? Isso só no Brasil. Só no Brasil, sem falar dos outros países, né? Exatamente, Mauro. O que é que acontece? Aí o comitê já deve se reunir. Esse comitê que vai ser, que foi convocado, ele já deve se reunir já nessa segunda-feira, agora que vem, dia 1º de fevereiro. E o que é que vai ficar decidido? Eles vão decidir que nível de preocupação internacional eles vão dar à expansão do zika vírus, além também de decidir estratégias, as medidas que devem ser adotadas com os países afetados e os outros países também para que não sejam afetados com esse vírus. e também será pedido uma priorização, será pedido prioridade para as áreas em que se estão desenvolvendo pesquisas a respeito do vírus, como também a vacina que nós anunciamos ontem. Que bom. Vocês ontem aqui, convidam a Araújo, né, trouxeram essa informação muito interessante. Agora, na imprensa internacional, isso também já está repercutindo, né, Polana? Exatamente, Mauro. O que é que acontece? é que os pesquisadores, né, afirmam que a OMS ainda não está tomando realmente as rédeas da situação a respeito do zika vírus. E isso fez com que alguns periódicos, né, alguns jornais internacionais, inclusive, como o The New York Times, que ele, inclusive, fala que isso, ele faz uma ligação com a epidemia que teve de ebola em 2014. e diz que dessa vez essa passividade toda da OMS não pode se repetir também no caso do zika vírus, principalmente com a chegada agora dos Jogos Olímpicos de 2016, onde há uma possibilidade muito maior ainda de uma expansão de realmente esse vírus se globalizar cada vez mais. É, a Polani lembra aqui, gente, uma coisa que eu, na verdade, até esqueço, porque foi tanta sujeira que eu prefiro nem lembrar, mas é fato. As Olimpíadas estão aí, em 2016, no Rio de Janeiro. O mundo inteiro vai voltar a atenção para cá, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, e realmente o encontro dessas pessoas pode ter um efeito multiplicador, perverso, extremamente nocivo. Agora, eu queria falar uma coisa, Polani, do ebola, porque você sabe que começou na África. E a África vai ficando esquecida, e o que o New York Times critica é justamente essa inoperância da OMS em agir e no caso do ebola foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas começaram a morrer, os médicos que foram para lá... Como era na África, deixavam na África. Exatamente. Morreram também. Exatamente. E quando começou realmente a se expandir para o continente europeu e também aqui para os norte-americanos, que também houve alguns casos por lá, aí foi que começou a incomodar nos calcanhares, como diz a história, né, Mauro? É verdade. E aí, o problema ficou gravíssimo, houve uma força-tarefa para conseguir controlar o ebola, finalmente, felizmente, eles conseguiram fazer isso, mas a história agora me preocupa muito, muito mesmo. Tomara que esse puxão de orelha que nós estamos dando aí, nós que eu digo, o mundo, né, os especialistas e tal, isso se reflita e gere, provoque ações o mais rápido possível. Com certeza. Olane, só mudando um pouquinho de assunto, a Mega Sena acomodou de novo, de novo, de novo. Então, faça a sua aposta para sábado, 30 milhões, se não me engano. 30 milhões já, eu não estava sabendo. Já dá para você passar um carnaval diferente. Dá para passar o carnaval, já dá para manter de repente aí o nível que eu queria ir para o Rio e o que é que você acha? Pode ser, do Rio você já vai para outro país, vai passear em outro país, é uma maravilha. Dá suficiente, né? Muito bem. Olane, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada a você. A gente ainda tem mais dois minutinhos para eu ler duas notas aqui. Obrigado, Olane, boa tarde para você. Olha só, gente, primeiro vamos falar aqui do cartão Bem Legal. A aquisição gratuita da primeira via do cartão eletrônico para passagem de ônibus, o cartão Bem Legal, continua sendo realizada em postos volantes pela cidade. Até amanhã, o serviço estará na unidade de saúde Aliomar Lins, próximo à entrada do conjunto Cidade Sorriso 2. Então, vou repetir, até amanhã, o serviço estará na unidade de saúde Aliomar Lins, próximo à entrada do conjunto Cidade Sorriso 2, lá no Benedito Bens. O cartão oferece o benefício da integração temporal entre linhas da mesma empresa de ônibus. É importante lembrar a você que nos acompanha que esta semana começou a integração ainda em fase de teste, mas já se mostra muito bem sucedida. Iniciativa essa de integrar os ônibus gera economia de dinheiro para o passageiro, de combustível para as empresas e o principal, talvez, nesse caso, no tempo de deslocamento de um ponto ao outro da cidade. Iniciativas como essa já ocorrem em outras capitais brasileiras e são muito bem sucedidas. E antes de encerrar aqui o Verdade Informação, apenas uma última notinha. Interessados em aprender a língua brasileira de sinais, podem se inscrever a partir de hoje em uma das 200 vagas de um curso que também é de graça. As aulas acontecem no Centro de Atendimento à Pessoa com Surdez, localizado ao lado do Colégio Rosalvo Lobo no bairro de Jatiuca. Para se matricular, basta apresentar originais e cópias dos documentos de identificação, uma foto 3x4 e um comprovante de residência atual. Para os menores de 18 anos, a matrícula deve ser efetuada pelos pais ou responsáveis legais. Então, com essa notícia muito bacana, a gente encerra o Verdade Informação desta quinta-feira. Obrigado pela companhia, continue mandando sua crítica, faça sua sugestão, mas continue com a gente. Lembrando que na sequência vem aí Léo Palmeira, hoje com a nova formação da Afarra. Olha que legal, você não pode perder na sequência aqui, na programação da TV Mar. E a gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, dia de Wilson Júnior dançando aqui no A Vez do Povo. À uma e meia da tarde tem Verdade Informação comigo, hein? Até lá, tudo de bom para você e até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí